Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido como Lilzenda Deep Web, mano E vamos começar com a notícia Mas antes de começar aqui, rapidamente vai lá no meu Instagram Tem a foto oficial do sorteio do álbum do XXXTentacion 17 ou 17, que ele ou você como quiser chamar Em formato físico, na forma aí de vinil, cara Se você quer levar esse puta presente pra casa Basta tu ir lá, marcar três pessoas e me seguir E quanto mais pessoas tu marcar, mais chances tu pode levar esse álbum Super raro pra casa Já comenta lá e vamos começar com a notícia Hoje eu trago pra vocês uma briga de trappers aqui no canal, tá ligado? Mas é trappers do gênero feminino, cara Isso de fato que aconteceu e foi relacionado a um tumulto Entre Nicki Minaj e Cardi B, mano Isso mesmo É real, cara Simplesmente a gente teve essa cena aí E antes que eu fale qualquer coisa, eu vou deixar a cena do vídeo pra você Porque é extremamente surreal, tá ligado? Principalmente o tamanho da bunda da Nicki Minaj Mas eu vou deixar pra tu ver aí Tchau, 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 tchau O que é isso? E como você pode ver, as duas resolveram sair na mão aí E essa treta das duas já não é de hoje, tá ligado? Vou dar um exemplo pra você Na música do Migos Motorsports, tá ligado? A gente tem a presença das duas dentro da música Porém, é cogitada a possibilidade das duas terem feito uma disc para a outra dentro da mesma música Sem que soubessem da participação de ambas, tá ligado? Tipo assim, ah, vamos fazer uma música? Aí o Migos foi lá e falou com a Cardi B que ia fazer uma música E em separado falou que a Nicki Minaj também ia participar da música, tá ligado? E daí na hora da gravação, simplesmente se depararam as duas lá e não entenderam nada Mas a verdade é que agora, com o resultado dessa briga A Cardi B simplesmente saiu com um roxo na cabeça, tá ligado? Um galo, tá ligado? Saiu com um galo na cabeça Devido a essa briga aí E a foto viralizou muito na internet, tá ligado? É muito polêmica mesmo E foi uma das brigas mais compartilhadas nas últimas horas aí Nas mídias sociais Mas comenta aqui embaixo quem você acha, vamos dizer, que melhor aí Cardi B ou Nicki Minaj E comenta também sobre essa treta das duas aí Que eu quero ver o que vocês têm a dizer sobre isso Já comenta aí Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se tu gostou, mano, você já tá ligado As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar, me seguir, saber de tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui pro canal É só tu me seguir nelas Mas se tu quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop É só se inscrever no meu canal Que tem vídeo diário e você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau